As vezes perco a noção do tempo O mundo gira e eu não vejo As horas passam pra mim e pra você E nada muda Me olho no espelho e não consigo entender Um dia, um erro, um final pra nós dois Seu olhar me diz adeus O que passou, passou e não vai mais voltar E não vai mais voltar E já não há nada que você possa falar Não Parece que foi tudo em vão Sei Que dessa vez não fui eu que errei As vezes fico em silêncio E meus dias são iguais O tempo passa, mas eu fico aqui E nada muda Me olho no espelho e não consigo entender O que passou, passou e não vai mais voltar E não vai mais voltar E já não há nada que você possa falar Não Parece que foi tudo em vão Sei Que dessa vez não Por mais que tente relevar e esquecer os erros Os sonhos sempre acabam sendo o mesmo pesadelo De que adianta você me dizer que se importa Se o que tivemos ficou apenas na memória Não Parece que foi tudo em vão Sei Que dessa vez não fui eu que errei Sei Parece que foi tudo em vão Sei Que dessa vez não fui eu que errei Ou 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 A CIDADE NO BRASIL